Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Bom, o objetivo de hoje, desse vídeo, é eu comentar um pouco, depois que eu assisti um episódio magnífico, chamado AIOps, não é observabilidade, onde participaram Thales e a Vânia, que são dois membros aqui da comunidade Prodops, bastante atuantes. Eles falaram sobre AIOps, mas não somente sobre isso. O episódio é o podcast Cultura DevOps T2EP, imagino que temporada 2, episódio 7. E eu vou deixar o link aqui na descrição, então o primeiro link é desse episódio, assistam, ele tá fantástico. Eu tinha várias coisas pra comentar sobre o que eles falaram aqui, mas uma coisa que me chamou muita atenção e me deu a ideia de gravar esse vídeo aqui, pra conversar com vocês, é que no tema geral, lá pelo minuto 20 aproximadamente, o Wagner Fosca, o host do episódio, do programa, ele fala sobre a importância de não focar na técnica ou na ferramenta, e sim em focar na cultura. E quando ele fala cultura, aqui estão envolvidos os métodos, ou seja, o rigor literário que a gente consolidou ao longo do tempo. E por isso, pra eu falar sobre o Prodops, claro, uma simplificação em dizer que o SRE é o Prodops do Google, assistam o vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas, ferramentas são importantes, são importantes sim. Aqui no Prodops a gente tem várias ferramentas quase não obrigatórias, como por exemplo o plano de confiabilidade, que é a peça principal de cada ciclo de melhoria contínua que a gente encontra. Pra preparar um plano, eu tenho o Prodotec, eu tenho várias técnicas e ferramentas utilizadas pra compor um modo de agir. Bom, deixa eu dar um passo lá atrás. Quando a agilidade surgiu, ou foi consolidada ali por volta da virada do milênio, 2001, existiam vários métodos, um deles chamado XP, que é a minha origem. O XP é o avô do SRE, o pai do DevOps. Cultura DevOps, quando o Patrick de Bois palestrou em 2009, se eu não me engano, e cunhou esse termo DevOps, Developer, mais Operations, ele não inventou nenhuma técnica, praticamente. O que ele apresentou foi como você une vários conhecimentos e constrói uma abordagem. E você já tinha pelo menos uns 10 anos de maturidade em discussão do mercado, muito inspirado por métodos como o XP, que a gente conversava sobre integração contínua, que era o grande desafio ali em 2001. Integração contínua nada mais é do que como você junta o código pra ter algo coeso e entregar um pacote que faça sentido. Esse era o grande desafio na época. A gente estava longe de chegar ao que tem hoje, discussões mais profundas. Logo na sequência, saiu o livro Continuous Delivery, também, 2010, 2011, por aí, acho que por volta disso, onde foi consolidando esses termos e essas abordagens. Então, a cultura DevOps foi muito importante para consolidar na forma, e vindo com linguagem de engenharia, como se deve fazer as coisas? Depois de experimentos, um empírico, trazendo para a literatura, para a academia, como a gente organiza esse conhecimento. Logo, seis anos depois, aproximadamente, por volta de 2016, o Google publicou o famoso SRE Book. Quando você olha o SRE Book, também não tem nada inventado, praticamente, ali pelo Google. Mas é como é que ele pega um conjunto de conhecimentos e organiza de uma forma que faz sentido como um modelo de administração do negócio. Em palestras técnicas, em cursos, eu pergunto às pessoas técnicas, quem leu o SRE Book aqui? É impressionante, quase ninguém leu. Duas mãozinhas levantam, muito tímidas. E eu recomendo a todos, não só quem é técnico. Técnico tem por obrigação, mas quem não é técnico, entenda. O SRE Book não é um livro sobre técnicas. Ele é um livro sobre cultura, um modelo de organização. Só que a brand de SRE, Site Reliability Engineering, fazia sentido quando foi lançado, porque era a engenharia de confiabilidade dos sites do Google. Fazia sentido aquele nome, virou uma marca tão forte que virou um método que todo mundo passou a seguir ou tentar guiar a sua forma de desenvolvimento. Aí é onde vem o ponto desse vídeo. O SRE, você dificilmente vai conseguir aplicar como o Google aplica. Porque ele, a gente pode considerar um método, mas ele é um framework. Ele é o Prodops que o Google, tem que lembrar, o Google nasceu antes do Manifesto Ágil. Desenvolveu ao longo de 18, 20 anos, até aquele momento ali. Era a forma que o Google estava demonstrando ao mundo como eles organizaram as ideias do seu modelo de atuação, de administração dos seus produtos. A administração não é só engenharia, apesar do nome. Mas como é uma empresa fortemente guiada por engenheiros, fortemente guiada por um modelo mental de nativos digitais, e quer entender um pouco mais sobre isso, vou deixar aqui na descrição um vídeo conceitual onde eu explico a origem aqui do movimento Prodops. E por que eu chamo de Prodops? Porque eu queria elevar um pouco mais a discussão há uns 5, 6 anos atrás, trilhando uma carreira de produto e entrando num mercado onde as pessoas aprenderam e entendem, na verdade, um processo de entregar software como apoio no modelo de projeto de sustentação e sabe fazer isso muito bem. E não está errado fazer isso. O grande problema é achar que está fazendo diferente e tentar fazer diferente sem saber, sem entender a diferença. Então, quando você vai tentar fazer o que o SRE prega, você não vai conseguir, porque existe uma mudança cultural que precisa ser levada e você tem que sair do ponto que você está para chegar no nível de maturidade, no nível cultural diferente, que você vai se frustrar. Vou pegar um ponto da cultura SRE, ou seja, do Prodops que o Google desenvolveu para ele, que é o formato blameless, ou seja, não encontrar culpados. Provavelmente na sua empresa não é tanto assim, né? Por mais que diga, ah, não vamos procurar culpados, quando dá um problema, quem fez isso? Ao invés de, aí conectando com outro princípio do SRE, ter uma cultura post-mortem, primeiro, resolver o incidente, garantir um MTTR baixo, uma métrica que significa tá aqui, ó, aqui, na verdade, mean time to restore ou recover, tempo médio que as aplicações levam, ou o problema leva para ser solucionado, encontrar a causa raiz, endereçar para o time. Eu chego nas empresas e pergunto para um agilista, o que foi que aconteceu ontem? Pergunto para a pessoa de produto também, o que foi que aconteceu ontem no War Room? Eles nem sabem se houver um War Room, mas, como sabem que é frequente, já se defende, não, eu tô esperando o relatório, eu tô esperando o e-mail das causas, etc. Mas é impressionante como você tentando simular como o Google trabalha, como as Big Tech trabalham, você tá tão distante daquele universo, você tem silos e você tem que entender como funcionam esses silos, e você tem que construir pontes, porque você não vai acabar esses silos, porque para acabar esses silos você teria que mudar a estrutura da empresa, e não adianta tentar mudar a estrutura da empresa, porque o que dita é a forma que você entrega o serviço na mão do seu cliente. A forma que você entrega vai ditar como você opera, que vai ditar como você entrega. Então, no episódio que eu comentei no início, que eles falaram no AIOps, se fala bastante sobre observabilidade. Aqui no Framework ProDops, a gente traz observabilidade para frente, porque eu elevo a discussão antes de falar como eu vou entregar o resultado, eu preciso estabelecer como eu vou observar não só essa entrega, mas como o meu cliente está vivendo na ponta. Porque tudo é pelo cliente, é por causa dele que existe dinheiro, que existe o negócio. Mas claro, a gente não pode ser fanático, o cliente nem sempre sabe o que quer, no bom sentido. Ele não sabe o que ele não conhece, ou não tocou, não entende, e a gente precisa traduzir. Esse é o nosso trabalho. Como é que a gente traduz o serviço da empresa para conquistar e manter esses clientes. Então, o tema de observabilidade, para nós, é fundamental. E observabilidade não é monitoria somente. Monitoria é um pedacinho dentro da observabilidade. As jornadas de observabilidade, é como você, de forma holística, entende toda a jornada, não só do seu cliente, mas também os interesses da empresa, ou seja, a jornada do próprio negócio, além do time que faz esse produto, das peças, que são os componentes, as aplicações, as dependências, e o negócio como um todo. Movimento de mercado, enfim. Muitas vezes a gente fica reduzindo o termo observabilidade. A monitoria, a métrica, isso é só um pedacinho, isso é uma ferramenta utilizada na jornada. Então, o nosso ProDops aqui, ele nada mais é do que simplificando Kanban mais SRE, onde o SRE vem já de uma maturidade, lá do início do movimento ágil, com o Extreme Program, em discussões que foram amadurecendo, como integração contínua, pulou para continuous delivery, entrega contínua, depois surgiu a observabilidade, o conceito de observabilidade bem mais amplo, e isso vem amadurecendo o mercado também. Quando eu assisto esse episódio, é esse tipo de discussão que a gente precisa. São pessoas discutindo sobre processo, não sobre ferramenta, não sobre idealismo também, mas sim como é que eu vou entregar resultado com tudo que eu já conheço. É impressionante, a agilidade lá atrás, ela veio para resolver dois problemas clássicos, alinhamento entre TI e negócio, a coisa fluir bem, e acelerar a entrega, por isso que o nome é agilidade. A agilidade não é entregar mais rápido? É entregar mais rápido sim, é diminuir o time, é atingir o famoso time to market, é você conseguir colocar as ideias na rua com menor custo, de forma mais ágil, sem tanto desperdício. E mesmo assim, corta a cena, quase 25 anos depois, a gente com os mesmos problemas, aonde eu ando, o pessoal diz, temos um problema para agilizar as entregas. Só que, eu estou fazendo o software da mesma forma que eu fazia há 25 anos. Então, com todo esse aprendizado, com toda essa cultura, o que é que está faltando? Está faltando, e eu vou resumir para vocês, o Prodops, aliás, o SRE é o Prodops do Google. Você precisa entender, você precisa de um framework, pode ser o SRE, recomendo o Prodops, que já nasce sobre o SRE, mas esse framework é só para você dar um passo inicial, você vai ter que desenvolver o seu próprio método, o seu próprio Prodops. cada empresa, Google, Facebook, agora Meta, eles vão se inspirando nos outros, um pega uma técnica do outro, mas cada um tem sua própria forma de atuar. Ao longo do tempo, você vai normalizando uma base de conhecimento que acaba virando uma cultura em comum, como o próprio termo SRE, que todo mundo adotou. Mas você precisa entender que você não vai conseguir fazer SRE igual ao Google, você vai ter que fazer uma transição, entender onde você está agora, quais são as suas deficiências, trazer a observabilidade para o primeiro lugar, que é o que a gente monta e defende aqui. Ao ponto do que eu sei o que eu vou observar, e agora eu entendo aonde eu quero chegar, como, por exemplo, o que o SRE prega, eu vou construir esse plano confiável, como nós chamamos, um plano de confiabilidade, para eu transitar a minha cultura, adquirir esses conhecimentos e chegar lá. E não é tão simples assim, e não tem fórmula mágica, mas a gente tem uma base gigantesca de conhecimento organizado. O que falta ainda no mercado é como ajudar as empresas a transitar. Você não vai chegar lá de uma vez, você vai ter que evoluir para chegar em outro formato, em outra forma de cultura, bem diferente da sua. bom, quer saber um pouco mais? Segue aqui o canal, tem várias entrevistas aqui, vários vídeos, vou trazer muito mais sobre isso, e mais uma vez, assista esse episódio, que me inspirou a gravar esse outro vídeo, como resposta. Inclusive, vou trazê-los aqui, para a gente falar sobre, estender um pouco o que eles comentaram lá. Bom, pessoal, até mais!